Agora, depois do cantor Sorocaba, chegou a vez do Mister Universo Brasil deixar Iris Stefanelli suadinha. Tá gravando? Se esforçoar, eu mato esse diretor. Vai, começando. Nossa, gente, que vida difícil. Olha, eu aqui na academia de Terninho, vou falar, essa profissão minha não é nada fácil, mas o caso é o seguinte, eu vou entrevistar o homem mais lindo do Brasil. Um gato. Ele tá ali malhando, ó, vem comigo. Vem comigo que eu fui pra Brasília, naquele concurso bombástico, que ganhou um cara de Brasília. Pois é, ele foi destronado do posto, porque ele fez um ensaio lá, sensual, e não pode. E aí, né, o João Paulo, de Fernando de Noronha, que tava em segundo lugar, já subiu logo pro primeiro lugar. Calma, voltinha, eu não posso encostar no candidato, porque, olha, vou te contar, minha vida não está fácil. Sabendo que a Iris tá solteira. Ah, isso aí virou piada já, né? Coisa boa na academia, ser atravessado pela Iris, hein? Se eu fosse hétero, eu pegava... Aí! Eu te amo. Eu te amo. É, vocês ralam muito, ou melhor, vocês malham muito, gente, pra ficar com esse corpo aqui, olha isso. Agora, já te chamaram pra fazer algum ensaio nu, alguma coisa, até antes do concurso? Não, não, não é proposta que faça pra mim, não. Ah, é? Por que, Néo? Até porque eu nunca me envolvi com isso, não acho legal. Namorar um cara bonito, vive na academia, cercado de mulheres gostosonas. Elas colocam aquelas meias grossas até o joelho, aquele chocotinho enfiado, aquele macacão com as costas de fora. E tão lá, puxando 20 quilos de saco de arroz. É difícil, né? Namorar um homem assim. Eu namorei quatro anos, tô solteiro tem um ano, vai fazer um ano agora. Tô curtindo muito bem a fase de solteiro aí. Pega essa boezada mesmo, passa o rodo. Meu Deus do céu! Em nome das donas de casa que só vê o marido tomar chope e a pancinha aumentar, eu vou fazer uma caridade pra vocês, mulheres lindas e felizes. Deixa a barriguinha do chope do marido pra já, já. Mostra, bonitão! Valsir Carrato te convidou pra fazer um teste pra novela, é isso? Convidou sim. A princípio eu vou passar por uma preparação pra ver se dá tudo certo, a gente vem conversando muito. Oh! Aí já melhora, hein, colega? Sem vergonha. Interesseira. Como é que consegue um teste? Como é que consegue, ah, vem de convite também, no meu caso foi um convite, uma oportunidade que foi aberta pra mim, então eu vou... Segura aqui que eu vou malhar, valeu. Põe aqui os pesos aqui pra mim agora. Uh! Quem vai me convidar pra fazer alguma coisa? Uh! Eu posso contar os gominhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis gominhos. Mulher também pode ficar com gominho, né? Pode, a esposa do Belo tem mais gomo do que ele. E você é disputor, eu quero ver como é que você cuidou da sua... Eu já virei empresário, virei um gomão agora. Você tá magro também, mostra pra gente, deve ter um gomo aí, hein? Será? A gente esfrega a cueca aqui e põe pra secar aqui. Errado! Vamos errar a matéria, é com a malhação. Tchau!